Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O criador vê uma flor a brotar Olha, olha, olha E os lindos cresceram no campo Mas o Senhor nosso Deus nos tem alimentado Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Ficou tão bom